E aí, Jai! E aí, Jai! Eu vou o meu, o meu! E aí, Jai! Vai puxar um grito de nada, vai gritar isso é roda, cultural, hein? O grito da platã é silenciar para pau, isso é roda! Cultural! Isso é roda! Cultural! O grito da platã é silenciar para pau, e aí, 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 aí! Isso é roda cultural, um bagulho é louco Mas dentro da batalha eu sou um círculo de fogo Cê tá ligado que eu sou lamento Que espalhe sempre um par, um pentagrama Cada ponto é um elemento Ponto um elemento na batida Círculo de fogo não é nada Perto do círculo da vida O nosso negócio, deixa eu te explicar O carro bateu, desafiou, mas o tela vai capotar Não é círculo da vida Você meteu o caô, isso é círculo da água E CH é vaporou Cê tá ligado, você meteu o caô E eu te desafiei na batalha pra mostrar quem te matou Quem me matou, por isso cê é frequente O círculo da água é só possível Até o que criei, o bagulho é doido Tá ligado, vacilão Círculo da água versus o círculo do vacilão Você é o criador, enquanto eu for sofrer Você é só o cara que chora lágrimas que vão cair Cê tá ligado, que estarei que te ajuda Faz um beat com droide, quem sabe você vê a chuva Quero que eu venha o chuva Sem sinismo foi na lágrima Mas a pia que eu fiz do meu batismo O bagulho é doido, demorou Então nunca desmereça Lágrima de um vencedor Quem finalizou foi a minha esquerda, meu mano CH Quem acha que deu CH faz barulho Já, quem diferente disso acha que meu mano Niga levou Faz barulho CH Niga CH 1 a 0 Calma aí, calma aí galera Ajuda a nós, não tá certo isso aí não Faz barulho pra pessoa que você achou que ganhou, demorou Aê, quem finalizou foi a minha esquerda CH Quem acha que deu CH faz barulho Quem acha que deu Niga faz barulho Agora deu pra entender 1 a 0 CH, vamos que vamos DJ Tiaguinho Aê, deixa assim lá irmão Desafiou o cara, mata esse cara aí velho Na moral mano Aê, joga a mão pra cima mano Joga a mão pra cima, vem A mão pra cima, vem Bota a mão pra cima, vem A mão pra cima, vem Bota a mão pra cima, vem A mão pra cima, vem 3, 2, 1 Me desafiar na batalha não foi algo inteligente Quer dizer que o cara aqui não é coerente É melhor sair da minha frente Desafiou o pelo da campeão do futuro Sem bala no pente Sabe que você não me entendeu Cê tá ligado? Porque eu sempre louvo meu compromisso Entendo uma parada Eu sou dos aviante Mas pena que na luta É o popó que sai fodido É isso que você não me entendeu Você não aprende a contar então Reclama com Deus Se você fizer uma batalha ele é habilidoso Por isso CH vem separar o trigo do joio Ah, mas a trigo você nunca tem Cê tá ligado né meu mano Parceiro é comparação Você que humilha Você que quer o trigo Mas pena que no final Você é você que come o pão Não me vou tá ligado Essa é a prática Desafiou o português E a matemática Por isso aqui não tem na prática Tá errando na matemática Estagando a gramática Fora da matéria Não representou E hoje o desafiante contra o professor Cê tá ligado Representou Você é o professor dentro da escola É o Mano Nigga que te ensinou É isso, é isso, é isso É isso, é isso Quem finalizou foi a minha direita Meu Mano Nigga Quem acha que deu Nigga Faz barulho Já quem diferente disso Acho que meu Mano CH levou Faz barulho CH para a próxima fase